Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você o nosso segundo vídeo de carros do modo campanha. Eu estou fazendo os carros da série Velozes e Furiosos, eu já fiz o dojão, agora é a vez do Toyota Supra, tá? Depois eu quero fazer o Eclipse, Nissan GTR e se continuar o apoio que tá rolando da galera aí, deixando o like, mandando um salve nos comentários, eu vou trazer todos os carros da série e outros carros de outras séries também que você quiser aí. Então aproveita e já deixa nos comentários aí qual é o próximo carro que você quer que venha pra nossa série, beleza? Eu aproveitei e já deixei a configuração de tonagem pronta, tá? Pra quem quiser baixar aí, é só entrar aqui em aprimoramentos e tonagens, encontrar tonagens. Aqui você vai apertar o botão pra buscar, você vai entrar aqui em criador. Aqui você vai digitar minha gamertag como está aparecendo aí, beleza? Depois é só clicar em buscar. Eu fiz quatro configurações de tonagens pra você, tá? A da classe S2 é pra gente testar a velocidade máxima com o motor original. Tem um aqui da classe A que eu gosto de fazer o modo campanha, gostei mais de fazer o modo campanha com o da classe A, porque dá pra gente colocar todas as peças que fica bem característico. Tem um da classe S1 pra você curtir no modo online. E tem esse aqui da classe B que eu não sabia que o pessoal gostava de classe B. Esse aqui já tá com 7 mil downloads. Pra quem não sabe, aí no canal já tem vídeo mostrando como que você faz pra copiar todas as peças que eu coloquei no carro, ou que qualquer outra pessoa colocou no carro, tá? Já tem vídeo aí, se você não sabe, me peça aí nos comentários. Eu já adiantei a configuração de tonagem pra quem só quer baixar e fazer o modo campanha, pra gente não tomar muito tempo, beleza? Certo. Eu já carreguei a tonagem classe A, tá? Essa aqui é a tonagem classe A. Eu vou buscar uma corrida aqui pra gente testar esse carro. Eu vou fazer uma corrida de rua. Eu quero começar daqui de cima, porque essas aqui eu quase não faço. Vou fazer essa aqui, ó. Beleza, vamos lá. Estamos no inverno, mano. Eita, eu vou te mostrar aqui a tonagem que eu fiz no carro, tá? Porque as peças você já sabe copiar. Quem não sabe, me peça aí nos comentários, tá? Mas a tonagem não tem como copiar. Se você copiar as peças, não vem com a configuração de tonagem. Você vai dando um pause aí, olhando aí o que eu fiz, tá? O nível de dificuldade eu vou deixar no mais alto aqui, que eu acho bugado esse invicto aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeira corridinha, condições de pista no inverno. Eu não gosto dessa estação de inverno. Principalmente na classe S2 e classe S1. Porque na classe A até que dá pra você andar de boa com os carros. Nessa condição de pista. Agora na classe S1, S2, não é qualquer carro que você vai andar bem. Mesmo se você colocar um pneu de rali. Você vai passar um pouco de aperto. Eu coloquei pneu de rali nesse carro aqui, nem foi por causa da estação, sabe? Porque se eu colocar um pneu de corrida, ia subir muito o nível do carro. Acho que não ia ficar legal, sabe? Então eu optei por colocar um pneu de rali pra gente colocar outras peças. Porque se você for fazer esse carro aqui na classe S1, pra ele ficar bom mesmo de manobra e tal, você teria que colocar o aerofólio do Forza e teria que colocar também o para-choque do Forza. Que eu acho que não ia ficar característico, né? Nossa, quase que eu bato ali. Tem que ficar esperto com o trânsito. Os drive-atazes são um pouquinho mais difíceis do que correndo com o dojão, velho. E eu acho que esse carro aqui tem mais sinal do que o doj da última série. Lembrando, tá? É importante o seu joinha aí. Manda um salve aí nos comentários. Fala o carro que você quer na próxima série aí. Se você não é inscrito, já se inscreva também. Aproveita e se inscreva. Porque eu quero trazer também... Eu tô trazendo os mais importantes, né? Depois eu quero trazer o... Quase que ele bate. Eu quero trazer o GTR. O pessoal pediu bastante. Eu fiquei na dúvida entre o GTR ou o Eclipse, né? Que é outro carro muito legal que tem que ter nessa série. Principalmente se o pessoal apoiar, tá? Obrigadão pelo último vídeo aí. Eu vi que a galera gostou bastante. A gente... Eu quero fazer pra você uma tunagem bem feita. Tanto da classe A, né? Pra você curtir o modo campanha. Mas se o carro for bom na classe S2, a gente traz também. Ou S1. Tomara que o... O Eclipse ou o Nissan Seja bom na classe S1, né? Que é um pouco mais rápido, beleza? Já terminamos a primeira corrida. Vamos fazer mais uma? Eu quero testar esse carro agora em uma arrancada, mano. Tem essa aqui. Vamos ver como é que ele vai se sair aqui. Vamos lá. Tá bem aqui, ó. A última vez eu fiquei perdido. Agora eu sei onde é. Mano, tá filé, hein? Ficou muito, muito da hora, mano. Tudo aqui eu tentei fazer com que ele fique o mais próximo possível do filme, tá? Sem o aerofólio do Fosso, porque não fica legal. Bora, bora. Essa aqui é classe A, tá? Porque não dá pra me fazer com o da S2, porque senão ia ficar desproporcional. Tá no nível mais difícil, tá? Vamos ver como é que o nosso carro vai se comportar aqui. Olha só, velho. GTR. Top, velho. Top demais. Bora. Ó. Esse carro é brabo, hein, velho. Ixi. Galera comendo poeira. E tá no nível mais difícil, mano. Classe A, velho. Você não vai ter problemas com esse carro aqui, velho. Na moral. Vou fazer mais uma corridinha classe A com ele. Pra depois a gente testar a velocidade final, fechou? Deixa eu ver aqui, mano. Eu gosto muito dessa corrida aqui, velho. Ela tem um traçado muito top, muito travado. Eu gosto desse modelo aqui, ó. Vamos lá, corridinha de velocidade agora. Pra gente ver o carro melhor, tá? Dificuldade no máximo. Beleza, bora. Vamos lá, vamos lá. Estação de inverno. Eu já disse, né, que eu coloquei esse carro aqui. Tá com pneu de rali. E é só por causa da... Da aderência dele na classe A. Não por causa da estação, tá? Você pode aproveitar esse carro aqui em qualquer outra estação que você quiser. Beleza? Olha, um inscrito deu uma ideia, velho. Que eu achei massa pra caramba. Na última live que eu fiz. Olha só. Vê o que você acha. Passa o feedback aí. Por exemplo, não tem a rota que a gente pode criar. Ele tava falando o seguinte. Eu chamo a galera da live, né? Pro meu comboio. Quando a gente encher de 12 pessoas. Eu vou ficar procurando rotas criadas. Tá? Pelos jogadores. E a gente vai... Por exemplo, nas rotas que tem mais curtidas. A gente entra... E faz uma corridinha. Porque vai ficar diferente, né? A gente vai sair um pouco daquela rota padrão do jogo. Lógico que na nossa série de carros do Veloso e Furiosa. A gente pode correr nessas rotas do jogo. Porque já... Nossa, tem tanto carro e tanta corrida, né? Por isso que é muito importante. Se você tá curtindo, tá? Não esqueça de deixar o like. Manda um salve nos comentários. Já escrevendo o próximo carro, tá? A Unissan GTR aqui na nossa frente. Pode ser o próximo carro, tá? Eu quero fazer todos com o motor original, tá? Eu quero fazer com o motor original. Lógico que se a gente... Por exemplo, se aparecer uma opção de carro. Que dá pra você colocar um V12, por exemplo. Ele vai andar mais rápido, né? Mas eu acho que... Ficaria legal a gente só testar com o motor original. O que você acha? Deixe nos comentários aí, tá? Aí eu vou fazer a versão... De corrida de velocidade, né? Corrida de rua. Essa versão aqui que a gente tá andando. Que é uma versão que anda bem pra você fazer o modo campanha. E outra versão pra você testar o top speed do carro. Porque aí você já compra a configuração de tonagem. A gente não fica ali gastando dinheiro à toa. Porque senão o seu dinheiro vai acabar. Toda vez que eu posto um vídeo, o pessoal fica perguntando... Nossa, como é que você tem tanto dinheiro? Mano, eu não gasto dinheiro à toa. Só compro carro bom. E lógico, né, velho? Eu tô jogando esse jogo aqui desde o lançamento, né? Então não é possível, né? Se você ver o tanto de conteúdo que tem no meu canal aí... A maioria é de rivais. Pilotagem, modo online. Dá muito dinheiro, né? Rivais, modo online. Acho que o modo online dá mais dinheiro que rivais, velho. Depende do tanto de voltas que você dá no modo rivais também, né? Como você tá vendo aí, carro easy drive, mano. Easy drive esse carro. Zerou a corrida. Vamos testar mais. Top demais, velho. Colou que esse carro, velho. Mano, pro vídeo não ficar muito grande, eu ficar aí te enchendo o saco... A gente vai testar a velocidade máxima desse carro. Eu vou colocar a tonagem da classe S2. E vamos ver até quanto que o nosso Supra pode chegar, beleza? Eu criei uma corrida personalizada bem aqui, ó. Pra gente testar a velocidade máxima desse carro aqui, ó. Vamos lá, rota personalizada. Criei esse evento aqui só pra gente testar a velocidade máxima, tá? Eu deixei a primeira marcha subir bem devagar pra ela não ficar cortando o giro, tá? Você pode torar no meio aqui, mano. Eu não sei porque os youtubers não fez um traçado desse pra ficar evitando o trânsito, né? Eu acho bem mais fácil, velho. Olha só. Aqui eu vou segurar a quinta, tá? Porque senão o carro vai arrebentar na parede. Agora eu chamo a sexta. Vai embora. Vamos ver, vamos ver. 42? 42, velho. 42. 442, né, mano? E aí? Andou demais, velho. Tá maluco. Bora mais uma, bora mais uma. Só pra testar de novo. Vamos lá, vamos lá. Mano, dá pra fazer até um radar de velocidade com esse carro, hein? 442, não foi? Muita coisa, velho. Dá pra fazer radar com esse carro aqui, viu? Ah, eu vou mostrar pra você o acerto do carro também, né? Vamos lá. Mano, muito brabo, velho. Caraca. Vou tentar entrar de sexta. Vai, vai, vai. Segura, segura. Caraca, velho. 442, mano. Tem um amigo nosso que mandou 443 com esse carro, velho. Eu não sei como é que ele entrou ali pra fazer 443. Mano, brabo. Brabo. Meu querido, tá aqui a configuração de tonagem, principalmente isso aqui, ó. As peças você já sabe copiar. Eu já fiz vídeo aí no canal de como que você faz pra copiar fácil, tá? Pra gente poupar tempo pra não ficar um vídeo muito grande pra você, tá? Se você não sabe, me peça aí nos comentários, beleza? Copia tudo direitinho aqui que vai dar bom. Meu brother, manda um salve aí pra mim nos comentários. Escreve o nome do próximo carro que você quer ver na nossa série. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.